Fala galera, salve salve, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilidade total? Olha só a motinha que a gente pegou hoje aqui pra fazer uns adesivos personalizados Essa aqui é uma BIS 2010 125, uma BIS mais A gente vai tá fazendo uma personalização nela, colocamos adesivo personalizado E segue aí o vídeo aí, beleza? Tamo aqui com os adesivos que vai aqui na lateral, dos dois lados, frontal E também um detalhe muito top aqui, Limited Edition A gente vai tá fazendo alinhamento aqui, vamos embora A gente vai tá fazendo alinhamento aqui, vamos lá Tá aqui pessoal concluído, os adesivos da BIS 125 2010 Colocamos aqui os adesivos aqui na lateral, frontal E também os adesivos na parte traseira Já deu outra cara pra moto Se gostou aí, o que vocês acharam pessoal? Comenta aí Gostou aí, deixa o like aí Se inscreva no canal Quem quiser tá adquirindo esses adesivos Link na descrição, MercadoLip Se inscreva no canal